Primeira vez que foi na Ribeira Grande Foi faça sal que passou no reservado Oi, então, escadeirou, escadeirou Oi, então, escadeirou, escadeirou Oi, então, escadeirou, escadeirou Oi, então, escadeirou, escadeirou Primeira vez que foi na Ribeira Grande Foi faça sal que passou no reservado Primeira vez que foi na Ribeira Grande Foi faça sal que passou no reservado Oi, então, escadeirou, escadeirou Oi, então, escadeirou, escadeirou Oi, então, escadeirou, escadeirou Oi, então, escadeirou, escadeirou Amém. 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 E quando volta o calcão com o naná, vamos gritar, uê-rê-rê, braços no ar, chá-la-lá, ai, ai, uê. E quando volta o calcão com o naná, vamos gritar, uê-rê-rê, braços no ar, chá-la-lá, ai, ai, uê, ai, uê. Ai, ai, uê, 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 uê.